Oi gente, bom, a dica é um filme muito legal que tá na Amazon Prime Video, chamado Binder Ricardos, no Brasil ficou apresentando os Ricardos, um título que não é nada criativo, mas é uma história sobre a Lucy Libol e o Desir Arnaz. A Lucy Libol foi uma produtora, atriz americana, fez a série I Love Lucy, que até pouco tempo atrás passava aqui no Brasil, uma série muito engraçada, de humor. Desir Arnaz era o marido dela, foi o marido dela na época, junto eles eram donos de uma produtora chamada Desilu, produções, né, D de Desi, Lu de Lucy Libol, e essa história é uma história contada, escrita pelo Aaron Sorkin, que é um escritor, dramaturgo americano bastante bom, ele fez Newsroom, uma série da HBO sobre jornalismo televisivo, que é muito boa, quem não viu veja. Dirigiu um filme chamado Sete de Chicago, que tá na Netflix, sobre protestos que aconteceram em 1968, em frente à sede do Partido Democrata nos Estados Unidos, e o que aconteceu depois disso. E ele escreve, ele fala sobre uma semana na vida da Lucy Libol e do Desir Arnaz, e ele junta três acontecimentos que aconteceram em fases distintas da vida deles, como se fosse tudo uma semana só. Então, primeiro, a Lucy é acusada de ser comunista, de fato, ela assinou a ficha do Partido Comunista quando ela era jovem, que era uma coisa normal, tá, ser comunista nos anos 30 era como ser petista, nos anos 80 todo mundo era. Ela fica grávida, o que era um problema, porque na série dos anos 50, isso é em 1953, né, os casais dormiam em cama de solteiro, você não mostrava casais na cama, então uma atriz ficar grávida era um problema para os patrocinadores, para a rede de televisão e tal, e ao mesmo tempo ela tá desconfiada que o Desir Arnaz, que era um band líder antes de casar com ela e tal, um latin lover cubano e tal, tá pulando cerca. Então esses três acontecimentos acontecem na vida dela, na mesma semana, nessa ficção, e ela tem que lidar com tudo isso enquanto ela está fazendo I Love Lucy, discutindo o roteiro e tal. Quem faz a Lucy Lee Ball é a Nicole Kidman, que tá espetacular, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz por conta dessa interpretação, desbancando gente como a Olivia Kalman e a Lady Gaga, por exemplo. Ela tá muito bem no papel, tá, é como se ela fizesse dois papéis, porque a Lucy Lee Ball, a empresária, é muito diferente da Lucy do seriado, então é como se ela estivesse fazendo dois papéis. Quem faz o Desir Arnaz é o Javier Bardem, que tá no Piloto Automático, ele tá no Piloto Automático faz uns anos já, tá. Tem gente que fala, ai, Javier Bardem, Skyfall, Skyfall é uma porcaria de filme, o Javier Bardem é muito ruim como vilão de James Bond, mas tudo bem, nem vou entrar na polêmica do James Bond, porque o Ademir já esgotou esse assunto aqui na TV Bula, não tem por que entrar. Mas enfim, o filme é muito legal, né, a Lucy Lee Ball é uma pessoa extremamente importante, não apenas pela capacidade dela de fazer rir, de escrever roteiro, de fazer humor físico muito bem, mas ela também é uma excelente produtora, né, a Desilu tá por trás de séries muito importantes como Missão Impossível, por exemplo, que hoje é uma franquia que tá na mão do Tom Cruise, e Star Trek, né, eu sou fã de Star Trek, por exemplo, Star Trek só existe por causa da Desilu, ninguém queria apostar no roteiro do Gene Roddenberry, e quem bancou a série foi a Desilu, foi a Lucy Lee Ball. A série é muito boa, pra você entender como é que funcionava um sitcom, e mostra coisas que são usadas até hoje, né, o Desir Arnaz, por exemplo, ele foi o cara que inventou a Multicam, antes do I Love Lucy, o sitcom era feito como teatro filmado, você colocava uma câmera, filmava, tal, com plateia e tal, mas era um teatro filmado. O Desir Arnaz foi o cara que introduziu a Multicam, fazia o show com três câmeras, e isso é usado até hoje. O Vai Que Cola, por exemplo, é feito com três câmeras, usando uma técnica desenvolvida pelo Desir Arnaz, de 1953. A série é muito boa, vale muito a pena, especialmente pela Nicole Kidman, e pelo J.K. Simons, que ele faz um personagem lá do I Love Lucy, um ator que trabalha na I Love Lucy, ele é o J. Jonah Jameson no Spider-Man, e é um ator excepcional, também está muito bem. Então vale a pena, fica a dica, Binder Ricardos, apresentando os Ricardos, na Amazon Prime Video. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto